Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de algumas leis muito interessantes aqui, duas leis muito interessantes. Uma que cria o vira-lata-caramelo como manifestação cultural e material brasileira e a outra que institui o dia do motor ciclista evangélico. Olha que coisa bacana. Adoro esse tipo de leis. Vou explicar pra você. O pessoal tá reclamando de leis inúteis e descabidas? Não! Isso daqui é o melhor tipo de lei que os deputados podem fazer. Eu vou explicar. Essa notícia foi sugerida por Ancapzê, Picanha no Lombo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, né? Reza a lenda que o governo resolve as coisas criando leis. Mas vocês sabem a minha opinião sobre isso. Na verdade, não. Nada é resolvido criando leis. Não existe nenhum problema no mundo que seja resolvido com a criação de uma lei. Ao contrário, você só cria problemas novos no final das contas. Então, quando você cria uma lei dessas, cara, é uma coisa positivíssima, cara. Porque aquele tempo que você gastou aprovando a lei e coisa e tal, você impediu que uma outra lei fosse votada. Então, pô, beleza, bacana. Impediu que uma lei que vai prejudicar, toda lei prejudica, toda lei cria problema. Então, enquanto tava votando a lei aqui, ou enquanto tava votando a lei do vira-lata, caramelo, manifestação cultural e material, os deputados não tão votando outra coisa que seria muito pior. Então, deixa quieto. Fica com isso. É as melhores leis que tem, cara. É dar nome de rua pra político, é dar medalha pra político, é... Essas coisas assim. Isso. Excelente. Criar dia de não sei o que lá, não. Vai ser dia 24 de fevereiro, vai ser dia de não sei o que lá. Pronto. Beleza. Ok. Quem se importa, né? É... Ótimo. Mas aí gastou tempo. Evitou que fizesse alguma lei com o propósito de resolver um problema, mas que, na verdade, vai criar problema maior ainda. Então, olha aqui, ó. O deputado Felipe Beccari, do União de São Paulo, apresentou um projeto de lei que vai... que a expressão vira-lata, caramelo, se torna uma manifestação cultural e material do Brasil, né? Já é, pô. Pra que que precisa de lei? É o que eu falo. Não precisa de lei pra isso. Já é. Todo mundo já sabe, todo mundo já brinca do vira-lata, caramelo e coisa e tal. Mas, excelente. Parabéns ao deputado Felipe Beccari. Eu acho que ele devia fazer isso com cada meme que surgir do Brasil. Tem que fazer um daquele meme do garotinho dançando com o cachorro. Tem que fazer... Tudo quanto é meme que tiver no Brasil, tem que fazer uma lei, mas uma lei específica, só daquele meme. Porque se fizer uma lei com um monte de meme de uma vez, você tá desperdiçando. Tem que fazer um monte de lei que é pra ocupar o Congresso, né? Que aí eles não votam as besteiras, tipo pele das fake news, ou arcabouço fiscal do Haddad, ou reforma tributária. Coisa que só piora a situação. Só vai ajudar pro governo, vai piorar pra sociedade como um todo. Então pronto, porra. Vota aí o vira-lata, caramelo. Acho lindo, cara. Eu sugiro mais uns dois ou três aí memes que você pode fazer a lei de tornar um meme cultura imaterial brasileira. Ninguém se importa mesmo com isso. Não faz diferença nenhuma. Mas aí, você ocupou o tempo do parlamento que poderia ser muito pior. Poderia ser gasto com coisas muito piores, né? Aqui, ó. Essa outra aqui, ó. Dia do motorista evangélico. Motociclista evangélico. Não, lindo, cara. A cidade parece que não gostou. O pessoal falou, não, leis inúteis e descabidos. Por que inútil e descabido? O que você tem contra o motorista evangélico? Pô, o cara tem direito dele lá. Tem o dia do motorista evangélico. Que é qual dia mesmo? 27 de julho. 27 de julho é o dia do motociclista. Motociclista evangélico. Olha que lindo, cara. Eu acho que ele ia fazer depois o dia do skatista evangélico, o dia do motorista de táxi evangélico, o dia do uberista evangélico. Aí depois também, não pode ficar só nos evangélicos, tem que ter também o dia do motociclista cristão, o dia do motociclista cristão ortodoxo, católico, enfim. Eu acho que tem que ter todas as religiões representadas, cada uma com um dia, pra ser igual. E cada uma tem que fazer uma lei pra ter aquele dia, daquela profissão específica, daquela religião específica. Eu achei lindo isso. Cara, essas são as melhores leis que o Congresso faz. A gente tem que se incentivar. Façam mais leis desse tipo. Porque enquanto estão fazendo isso, não estão fazendo merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.